Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro. Hoje a mensagem é para a sua vida financeira. Vamos ver se vem dinheiro para você. O mês está iniciando, mês de fevereiro. Então vamos ver se a sua vida vai melhorar, se vem dinheiro para você. Eu tenho dois cristais, o cristal branco número 1 e o cristal verde número 2. Eu vou embaralhar. Vamos ver se vem dinheiro para você. Ope, tchau, oriô, cigana. Salve a força da cigana do ouro. Salve a força do sol. Salve a força da lua. Salve a força das estrelas. Vamos ver o que a cigana tem para te revelar. Eu vou tirar duas cartas para cada cristal. A primeira. E a segunda. A primeira. E a segunda. Vamos ver se vem dinheiro para você. Para o mês de fevereiro, vamos ver se vem dinheiro para você. Número 1 e número 2. Escolha um monte para ouvir a sua mensagem. Já escolheram? Vamos começar com esse primeiro monte. Vamos ver se vem dinheiro para você. Saiu a carta da criança e a carta dos peixes. Com toda certeza, sua vida tem mudança. Vem algo novo no seu caminho, algo inesperado. Concretizando aqui esse desejo de realização. Respondendo que sim, que vem dinheiro para você. A carta da criança junto com a carta dos peixes é um super sim. Representando que vem dinheiro para você. A própria carta dos peixes representa a matéria. Representa o dinheiro chegando nas suas mãos. Então algo novo vai surgir. Realizando aqui todos os seus desejos. Está respondendo que sim, que vem dinheiro para você. Com toda certeza nesse mês de fevereiro. É uma mensagem maravilhosa para o primeiro cristal. Agora vamos a leitura do segundo monte. Vamos ver se vem dinheiro para você. Saiu a carta da lua. E a carta da foice. Eu vejo uma dificuldade em realização aqui. Está algo sendo cortado. Vejo duas cartas aqui apontando dificuldades. Então para você que se conectou ao cristal verde. Eu vejo aqui uma dificuldade em realização. Você até sonha, você planeja. Mas você não está conseguindo alcançar a sua realização. Então reza o Salmo 91. A lua quando aparece representa uma força oculta. Algo que está atrapalhando. Pode ser uma inveja. Pode ser um olho grande. Algo aqui que está oculto. Então reza esse Salmo. O Salmo 91. O Salmo 91 é um Salmo poderoso para você neutralizar a inveja da sua vida. Eu vejo aqui você planejando, você sonhando, mas tudo é cortado. Você não está conseguindo avançar. Você não está conseguindo ir adiante. Vejo muitas dificuldades aqui. Então reza esse Salmo que eu tenho certeza que tudo vai clarear na sua vida. E não conte o seu sonho, o seu projeto para ninguém. Aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. E muitas vezes as pessoas não conseguem ir adiante, não conseguem ter sucesso. Porque acabam contando, sabe, os seus sonhos, os seus projetos para outras pessoas. E essas pessoas às vezes têm uma energia muito negativa. E acaba bloqueando com que você cresça, com que você desenvolva. Então a partir de hoje você vai ficar em silêncio. Você não vai contar o seu sonho, o seu projeto para ninguém. Para que tudo venha a dar certo na sua vida. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo.